Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos bem. Mais um dia de luta, de batalha. Dia a Deus para que dê forças para vocês, saúde, muita paz. Que vocês possam vencer mais um dia de batalha no trabalho. Esse dono de casa que está aí cuidando da casa, nas escolas, você jovem. Que Deus venha nos guardar, nos proteger, nos fortalecer a cada dia. E sem a proteção de Deus, pessoal, nós não somos nada. Deus nos guarda, nos protege. É Ele que nos guia. Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui, é dando continuidade do chiqueiro. Me propus a fazer um chiqueirinho aqui, para colocar uns porquinhos. Lembrando a vocês que eu não sou pedeiro, viu? Não sou pedeiro. É curioso. Mas na vida é assim, pessoal. Tudo que a gente se propõe a fazer, se você tiver vontade, ir lutar e batalhar. Não vai ficar 100%, mas você consegue. Às vezes você tem um dinheiro curto aí, você mora aí na roça, no campo. E teve desejo de criar um porquinho, fazer um galinheiro. Às vezes não precisa nem pagar, você mesmo consegue fazer. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês, que é eu mesmo que estou fazendo. Eu não sou pedeiro, eu sou curioso. Aí ontem nós fizemos a medida, já fizemos as cavinhas. As cavas estão todas prontas já. É como a chiqueira, não precisa também. Ficar 100% não. Não que os porcos não merecem, né, pessoal? É porque assim não é casa de morada, tá bom? Aqui já colocamos os tijolos. Os tijolinhos estão em volta aqui. Alguns, para nós fazer a primeira fiada. Está vendo? Esse tijolinho aqui. E aqui está a massa, né? Preparamos a massa já. E vamos dar início aqui. Né? Esse chiqueiro. Aí eu vou mostrando para vocês por etapas. Vocês vão acompanhando aí. Você que nunca fez, também pode fazer. Tá bom? Se você gostar do vídeo, pessoal, não esquece. Deixar um like. Compartilhar também. E você que não é inscrito no canal, inscreve. Ativa o sininho. Para que você possa ter essas informações, assim, ó. Isso é relevante. Às vezes você tem desejo de fazer alguma coisa na roça onde você mora. E agora? Tem que pagar o pedeiro. Hoje em dia, aqui na nossa região, está R$150,00 um dia de pedeiro. Mas tem lugar que está R$200,00. Então, você já economiza um dinheiro. Tá bom? Temos o tijolo aqui, ó. A massa. Enxada. Enxada. Aqui, ó. A colher, um nível. E aqui em cima do pé de manga, ó. A treninha e o martelo. Beleza? Deus abençoe vocês aí. Grande abraço. Vai acompanhando. Deus abençoe.